Bom dia, Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o nosso balanço geral combinado, não sai, cara, a partir de agora, Jaquitinho e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, nós somos parte desse time, Arço, vem, 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 ó! Balanço geral, com Nicomedes Felício. É mesmo, Assur, tinha um tempão que você não falava isso, hein, ó! Com vocês, Nicomedes Felício. Ó o Edinho aí, tamo junto, eu aqui, você aí, parceria que deu certo, graças a Deus, né? Vem comigo, não me abandone, quinta-feira, 21 de setembro de 2023, senhoras e senhores, eu fico estupefato, já ouviu essa expressão? Estupefato? Eu fico esbasbacado. É pra dizer o seguinte, eu fico meio assustado. Quando eu falo na abertura a data, 21 de setembro de 2023, que o ano já tá indo embora, isso é verdade, hein? Tá acabando já o setembro. Março, o BG tá só começando, tá no ar com imagens. Ah, um vivaço da nossa supercâmera no Pico da Bituruna. Essa é a câmera, hein? Agora eles me pegaram. É, aqui o loteamento novo. Lá o fundo é a 116 ou direção? Então. Ah, é, é, é só olhar aqui, ó, perto da minha casa ali, ó. Olha lá, 259. A Minas Gerais, finalzinho dela, quando ela faz uma subida ali, sai lá na rotatória, que vai pra mantena, direita, esquerda, você vai pegar pra sair na 116. Direto lá, é a estrada do 6, diretor, já ouviu falar isso? É a estrada do 6, que chama, hein? É a estrada do 6, que chama, hein? Ela passa ali na frente do Cidade Nova, vai cortando, costurando, passa na frente do... Hã? É do 6? Não, rapaz, do 6 é a estrada do 6 de número. Ela passa ali por trás da Cidade Nova, dá a volta, passa lá no Instituto que eu tô vendo lá, e vai sair lá na 116. É, de vez em quando eles dão uma recapiada nela, né? Mas no momento tá cheio de buraco lá. Mas eu gosto de passar ali. É um atalhozinho. É, pra você chegar na 116. Aí, esse bairro gigante que começou um dia desse, hein? Esse bairro começou um dia desse. Aqui, aqui você deixa a construção civil em Veladares, é uma potência. Cidade Nova, que bairro é esse, minha gente? Cidade Nova. Meu irmão mora lá. Éder Feliz, alô, Éder. Tamo junto. Tem minha amiga Isa também, um beijo pra você. Isa, me abandona, não? Tem imagens também da câmera instalada no prédio da TV Leste, mostrando a BR-116. Ao fundo, essa imagem icônica. Essa imagem que quando estive num país do exterior, as pessoas sentiam saudade dessa pedra. E eles acompanham lá pela fanpage da TV Leste no Facebook. Eles falam assim, Nicomedes, tá vendo, produção? Que às vezes a gente mostra aqui, na abertura do Balanço Geral, a Pedra Negra, a Ibituruna. E quem é que de Valadares tá aqui na cidade? Às vezes fala assim, ah, Nicomedes fica pedindo pra mostrar essa pedra quase todo dia. Você não sabe o tanto que o povo que tá fora sente saudade de ver isso aí, ó. Aí a gente mostra pra matar um pouquinho de saudade, né? É a Pedra Negra, o pico da Ibituruna, 1.123 metros de altitude. Em breve nós vamos saltar lá de parapente, viu, Nike? Eu e você. Hã? Você não vai, não? O Gabigol vai também, Gabigol. Hã? Tô preparando uma vela daquela bem reforçada pro Gabigol pular junto com a gente lá. É, ué. A temperatura pode chegar a 34 graus. Viva a equipe do Balanço Geral! Umidade relativa do ar varia entre 29% e 100%. Eu amo estar aqui com você no Balanço Geral. Eu amo essa equipe. Amo vocês. E eles me abraçam por todo lado falando assim, manda um beijo pra equipe do Balanço Geral. Já tô mandando na abertura. Já não tô devendo ninguém. Tá tudo pago. Vem comigo porque tem informação no ar. Ó, e o balaio tá cheio, ó.